O grande segredo dos deuses primordiais é revelado! Oi amigos, sou Diego Mariô, autor da Saga dos Deuses. A batalha contra os grandes deuses, as divindades primordiais da criação do mundo, se aproxima cada vez mais. O enviado pelos céus surge na Ilha da Rainha da Morte, onde se encontra Saô, a nova reencarnação da deusa Atena e seu mestre, Ikki de Fênix. Uma grande crise se aproxima da ave mortal. Em outra dimensão, Shura de Capricórnio descobre o grande segredo dos deuses primordiais. E surge uma luz de esperança para salvar os cavaleiros de Atena que desapareceram da Terra. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiha. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Episódio de Hekken, capítulo 33, Super Onda de Vibração. O inimigo alerta que é inútil tentar se esconder. Ele recebeu a benção dos deuses primordiais, portanto, Fênix não poderá escapar dos olhos divinos. Eles, os Grigori, possuem a função de vigilantes. São os olhos dos deuses primitivos. Seus discípulos podem identificar quem se opõe aos grandes deuses. Ninguém é capaz de enganá-los. Além disso, aquele homem é o último ligado a uma constelação. É impossível não ser notado. Super Onda de Vibração! Ikki sente o poder jamais visto antes. Capaz de destruir as rochas com suas vibrações para estimular diretamente o magma. Ikki pergunta se planeja destruir a ilha com uma erupção vulcânica aniquilando toda a vida daquele lugar. O Grigori explica que tomar a vida de um cavaleiro é uma tarefa fácil. Mas antes de fazê-lo, quer que Ikki responda a sua pergunta. Todos os guerreiros de Atena deveriam estar mortos. No entanto, Fênix ainda está vivo. E assim como sua constelação guardiã regressou. Isso significa que sua armadura sagrada também renasceu. Grigori quer saber quem é o responsável pela ressurreição de Fênix e de sua armadura. Ordena que responda. Do contrário, todos os humanos que vivem naquela ilha serão reduzidos a cinzas. Ele acredita que Fênix ainda está vivo pela simples razão de ser um cavaleiro. Mas humanos normais são incapazes de sobreviver naquele inferno gerado por seu poder. Kigazen vê-se em meio à destruição. Tudo está sendo pulverizado pela grande erupção. Ele sentiu a pouco um cosmo estranho. Aquele poder diante de seus olhos só pode ser uma intervenção divina. Ele tenta conter os escombros da erupção que está prestes a destruí-lo. Mas não tem força suficiente. Irá receber a punição divina. Nesse instante, Sao surge lançando... CHUTE DIVINO! Kigazen é salvo por Saori, cujo chute é capaz de atravessar a terra. A guerreira diz ao antigo soldado do santuário que possui uma missão. Eles precisam proteger aquele lugar. O poder de criar o futuro vem do desejo de nunca desistir. Essas são as palavras de seu mestre. E Saori acredita nelas. Por isso, não deixará de construir o futuro. Grigori avisa a Fênix que seu tempo acabou. Deve tomar sua decisão. Se não responder sua pergunta, todos os seres vivos da ilha irão desaparecer. Provocará o inferno que consumirá o lugar. Ikki, em silêncio, move sua mão e prepara-se para atacar. Pergunta se por acaso Grigori ousa chamar aquilo de inferno. Ele eleva seu cosmo na potência máxima. AVEI FÊNIX! Grigori, aterrorizado, se pergunta quem é esse homem afinal. Não possui um cosmo comum. Ikki acha engraçado alguém possuir uma vida tão pacífica como a daquele vigilante. E é por isso que está além de sua compreensão. É dito que os humanos avançam erguendo seus cunhos contra os deuses. Podem sofrer imensamente, mas não serão destruídos. Os humanos sobrevivem. Realizaram inúmeros sacrifícios. Superaram suas tristezas. E caminham por uma trilha amaldiçoada. Em relação aos cavaleiros, sequer pode imaginar o terrível inferno que vivem. O que Grigori chama de inferno não é nada diferente de seus obstáculos diários. Vê que o enviado dos deuses está surpreso. Ao que parece, não esperava uma resposta como essa. Nesse caso, Ikki acabará com sua mentalidade infantil e mimada agora mesmo. Já que Grigori disse que o tempo acabou. Chegou a hora de receber uma lição. Fênix, furioso, vai esmagar seu espírito com o verdadeiro inferno. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu. A história final dos cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física. Com a saga completa estão na descrição. Episódio de Reck em Capítulo Extra Especial. Em meio ao vórtice de cristal, Doku de Libra percebe que o céu deste mundo foi totalmente destruído. Assim, as constelações desapareceram juntamente com as armaduras dos cavaleiros. Até mesmo a vestimenta sagrada de Pegaso. A última esperança da humanidade também foi feita em pedaços. Com isso, todas as armaduras dos cavaleiros foram extintas. Mas a justiça jamais deixará de existir. Mesmo que seja um efêmero vislumbre. Mesmo que dure por um breve piscar de olhos. Mesmo que seja apenas um vestígio de poder. Doku pergunta se poderiam enviar seus sentimentos. Ele invoca os cavaleiros de ouro de todas as dimensões. Pede que ofereçam tudo o que lhes resta para o homem que continua de pé lutando pela deusa Atena. Deve entregar a luz dourada para aquele que se chama Seiya. O último cavaleiro de Atena. Shura de Capricórnio que continua vagando pelas dimensões ao lado de Kokuto encerra mais um caso. O tempo passa lentamente naquela dimensão. Eles acabaram ficando aproximadamente dois meses naquele lugar. Kokuto percebe que mesmo sendo outro mundo. Shura quase hesitou em tomar a vida de uma versão de si mesmo. Shura explica que naquele caos a civilização entrou em colapso. Aquele espadachim louco com um berserker planejou dominar a humanidade pelo medo. Portanto não merecia qualquer empatia. Era outro homem. Uma versão alternativa de si mesmo. Ele tomou a vida de um demônio. Essa é sua missão. Precisou lutar como é o seu dever. Mas o que ocorre é que Shura está preocupado com Seiya e espera que ele esteja bem. Eles ouviram a voz de Doku. Assim como a dos outros cavaleiros de ouro de todas as dimensões. Enviaram algumas de suas armaduras de ouro juntamente com seus cosmos. Carregados de seus sentimentos. Shura está certo que o poder deles ajudou o Pegasus. Entretanto estão agora em outra dimensão e há apenas algo que podem fazer. Shura e Kokuto estão diante de um grande rochedo. Precisam salvar este mundo. Sua contraparte perversa tentou chegar naquele lugar. O Shura daquela dimensão disse que a Excalibur está selada naquela rocha. Se Capricórnio conseguir retirá-la de lá, será capaz de revelar o grandioso poder e mistério daquele mundo. Somente o grande rei é capaz de cortar a rocha. Por isso, Shura é capaz de fazê-lo. Ele derrotou o Capricórnio daquela dimensão que alegava ser rei. Com isso, o verdadeiro rei daquele mundo é ele. Excalibur! O rochedo é destruído. De seu interior, ressurge Shiryu! Shura se pergunta se é o cavaleiro daquela dimensão. Mas Kokuto não consegue acreditar. O cosmo desse homem está ressoando com um deles. E isso significa que da mesma forma que eles, esse Shiryu veio da Terra Azul. Shura se lembra de que Urano, o deus do céu de seu mundo, apagou todas as constelações. Extinguindo as lendárias mitológicas armaduras. Então elas não foram completamente destruídas. Kokuto está perplexo. Há seres que nem mesmo Urano, o deus supremo, é capaz de aniquilar completamente. São os guerreiros que nunca deixaram de lutar em nome de Atena. Desde tempos imemoriais, a ligação desses cavaleiros com Atena é muito forte. Provavelmente, alguns deles se beneficiam ainda da proteção da deusa e conseguiram escapar da extinção. Aqueles guerreiros que não puderam ser erradicados foram enviados contra a vontade para outras dimensões. Ficaram selados. Shura diz a Kokuto, ou melhor, Saga, que encontraram seu propósito. Se viajarem pelas dimensões até o final dos tempos, como assassinos temporais, conseguirão libertá-los, salvando seus amigos selados em outras dimensões. Shura e Shiryu se reencontraram em um milagroso instante criado por um forte vínculo. Assim, as armaduras de ouro se reuniram com Seiya, transcendendo as dimensões. Um dos grandes segredos dos deuses primordiais finalmente foi revelado. Os laços dos cavaleiros com Atena são tão fortes que nem mesmo Urano, o deus do céu, conseguiu quebrá-los. A única forma que encontrou para enfraquecê-los foi separá-los, os selando em outras dimensões onde jamais poderiam se encontrar com Saori. Mashura de Capricórnio, o assassino que percorre as fendas dimensionais, descobre seu grande propósito ao libertar Shiryu. A história está cada vez mais surpreendente e conecta todo o universo de Episódio G para a batalha final contra os deuses primordiais. Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial Seiya Go Neige. Conheça a batalha contra a estreia, a deusa da justiça antecessor a Zeus que dominou a Terra no passado. E planeja retornar ao mundo derrotando Atena. A grande batalha dos cavaleiros tem início. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta hashtag Shiryu. Muito obrigado!